Começaram a chegar na sede da Polícia Federal em Teresina no início da manhã. O órgão deflagrou nesta quarta-feira a Operação Geleira para prender acusados de uso de notas fiscais frias e desvio de recursos públicos em prefeituras do Piauí. 325 agentes de vários estados cumpriram 84 mandados de busca e apreensão e 30 mandados de prisão. A operação teve o auxílio de 28 técnicos da Controladoria Geral da União. Durante toda a manhã, agentes chegavam com pessoas presas e documentos apreendidos em prefeituras, residências e empresas de distribuição de medicamentos. A operação prendeu prefeitos, ex-prefeitos, gestores de saúde e empresários em cidades como Teresina, São Raimundo Nonato, Uruçuí, Elesbon Veloso e Miguel Leão. Todos são acusados de participação em licitações praudulentas e uso de notas fiscais frias na venda de medicamentos para prefeituras do interior do Piauí. Os acusados foram presos temporariamente pelo prazo de cinco dias. Este advogado, que representa o empresário Jean Marx, dono de uma distribuidora de medicamentos em Teresina, negou que o cliente dele tenha envolvimento com a fraude. Eu tive agora no depoimento dele, todas as prefeituras que ventilam a ele, ele não participou de licitação alguma. Toda licitação que ele fez foi com o preço correto, não teve nenhum preço superfaturado.